A CIDADE NO BRASIL 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 Meu amigo, John Brown, que já é príncipe e vai ser rei Continue assim que o mundo vai vencer A beleza que existe em você vai ser um rei de familiar Vai ser um rei, vai ser um rei Vai ser um rei, vai ser pra acabar Vai ser um rei, todos dizem já que morrer Vem, 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 vem Meu amigo, te sinto sozinho Meu amigo, John Brown Vem, 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 vem Meu amigo, John Brown, que já é príncipe e vai ser rei Meu amigo, John Brown, que já é príncipe e vai ser rei Vou, meu amigo, John Brown Vem, 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 vem Vem, 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 vem A CIDADE NO BRASIL Eu acho que a hora do recreio é a pior hora do dia Eu sempre fico sentado aqui, sozinho É claro que tem dias que as manhãs não são tão agradáveis E também tem aquelas noites em que eu fico deitado Pensando nas coisas babacas que eu fiz durante todo o dia A hora do recreio é uma das piores do dia pra mim Vejamos o que eu tenho hoje Pão com pasta de amendoim Alguns psiquiatras dizem que pessoas que comem pão com pasta de amendoim são solitárias Eu acho que eles estão certos E quando você tá muito sozinho A pasta de amendoim cruda no céu da boca Nossa, a diretoria da escola fez bem de pintar esses bancos Olha ali aquela linda garotinha ruiva comendo seu lanche Tem um lugar vazio no banco do lado dela Não existe razão pra que eu não vá até lá e sente ali Eu poderia fazer isso agora mesmo Tudo que eu tenho que fazer é ficar em pé Eu tô em pé Ah, sentei Eu sou um covarde Eu sou tão covarde que eu aposto que ela nem pensaria em olhar pra mim Por que ela não olharia pra mim? Por acaso ela é tão maravilhosa e é tão insignificante Que ela não perderia um segundo sequer olhando pra... Ela tá olhando pra mim Ela tá olhando pra mim Não, sério Você tá pensando naquele outro vestido Aquele que eu usei na festa da Lucinda O que eu tô falando é aquele azul clarinho Que tem um laço e uma cintura Não, eu não me lembro Tipo assim, ó A Sarah ia cair assim Tinha um laço usando um fantezinho, um laço, um skin lá Ah, sim, eu me lembro Então, esse era o vestido que eu tava usando na semana passada Quando eu encontrei a Frida Ela me disse que tinha visto um igualzinho numa loja Pertinho da casa dela, sabe? A hora do recreio é a pior hora do dia pra mim Se aquela linda garotinha ruiva estiver me olhando E eu com esse saco estúpido na cabeça Ela vai achar que eu sou o cara mais bobo que existe Mas se ela me estiver olhando Então talvez eu poderia tirar o saco o mais rápido possível E ela nem perceberia Mas se eu não tirar Eu nunca vou saber se ela tava olhando ou não Ah, por outro lado Tá muito difícil de respirar aqui dentro Ela não está olhando pra mim Eu fico pensando Por que será que ela não olha pra mim? Bom, mais uma hora do recreio que acaba Restam apenas duas mil oitocentas e sessenta e três Cê quer essa peixe roda? Olha você tocando o piado Que é bom Cê quer saber mais? Meu sonho sempre foi Estar acabado com alguém que toca Em festas tocasse a ciranda A cirandinha Será que podia tocar a cirandinha? O mesmo frere já que é Perdoa então o pé Imagine você de ter me gravado atrasando comigo Você teria a sorte de ser meu marido Minha tia Maria estava certa Nunca tente discutir casamento com um músico A felicidade é um estado transitório, sério Mas acho que o ser humano pode se aproximar dele Dirigindo as suas forças para o único objetivo no qual ele acredita E eu acredito que a busca pessoal pela felicidade não é tão egoísta assim Porque uma vez feliz, o ser humano pode ajudar os que estão à sua volta A encontrar a felicidade Isso faz sentido para você? Lá em casa a gente comeu espaguete três vezes, só dessa semana Uma coisa assim, sabe? De princesa Um vestido branco, sapatos lindos Ah, e um falão enorme também Aham Mas eu acho que é meio bobo, não é Charlie Brown? Não, de modo ruim, quer dizer Todos nós temos sonhos ou ambições Enfim, o nome que você quiser dar Eu quero dizer Eu mesmo tenho um sonho há anos que eu nunca contei a ninguém Ok, Charlie Brown, você pode contar pra mim? Não, não é o tipo de coisa que dá pra sair falando assim Não, eu acho melhor não Eu nem gosto muito de falar sobre isso Ai, por favor, eu não vou contar pra ninguém Bom, já que você insiste Eu sempre quis que me chamassem de flecha Eu odeio o nome Charlie Eu queria mesmo ser um cara bem atlético desses que todo mundo chama de flecha Eu queria ser tão bom em tudo que todos na escola me conhecessem como Oh, flecha! E aí eu... Helino, escuta só essa! O que foi, Zé? Ai, eu não sei, maninho Eu tava pulando corda Tava tudo bem? Ai, de repente, tudo me pareceu tão fútil Beethoven gostava de fazer longas caminhadas pelo campo Ele sempre se inspirou nos lindos sons da natureza Devolve-me agora, sua cabeça de pátria Pro homem é que era feliz Acho que estou perdendo o meu sabor Ei, Snoopy! Chegamos da escola E aí, amigão, que bom te ver Oh, Snoopy, você é tão lindo Ok, Snoopy, já pode voltar pra sua casinha Daqui a pouco eu volto com o seu jantar Snoopy é sozinho tão maravilhoso Eu também acho Ele é o melhor cachorro do mundo Amigos especiais Que sorte que eu tenho Vivendo tão na paz Lindo sol a brilhar Céu azul descansar Legal e nada mais Muitos lugares pra morar Protegir, aconchegar Legal e nada mais Pessoal, pessoal, sempre perto Pra afagar e coçar Então, passarinhos Vem aqui Vem bolsa Na barriga As patinhas em mim Todo canto sem fim Muitas vezes afiadas E às vezes elas são tantas Eu quase não aguento Ratos! Eu sinto de vez em quando Quero morder alguém Eu sinto de vez em quando Que quero ser Uma fera maluca E faminta Que só quer morder Lá, 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 lá Tem gente disfarçada Espera uma hora, lá, lá Eu sei que cada minuto é sensial E então, como a fera Terreno de sol Meu tomate Ataco Devoro Estraçado Engraçado Eu nunca reparei como essa casa Ficar tão longe do chão Peraí Onde é que eu tava? Céu azul Vou descansar Legal E nada mais Legal Pra morar Não tem jeito A não chegar Legal E nada mais Legal E nada mais Será que vai chover hoje à noite? Snoopy Está vendo este graveto? Eu O ser humano Vou atirar este graveto Enquanto você O cão Vai buscar Eu O cão Não poderia estar Menos interessado Consegui Consegui Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não aparece Sensigung Não pode ser Não pode ser imperative Que O itso Não pode ser Não pode ser Não pode ser Chega! Me devolva meu paninho! Não! Está comigo e agora é meu! Considere esponca para iniciar para você marcar esse vício logístico! Aparentemente você não está muito bem informada sobre as últimas descobertas científicas! Um paninho é tão importante para uma criança quanto um hobby para um adulto! Muitos homens passam tempo restaurando automóveis antigos, construindo trenzinhos e até estudando as guerras mundiais! O que se dá o nome de brincar com o passado! Certo! Certamente isso é positivo porque ajuda essas pessoas a lidar com os problemas do dia a dia! Bom, é muito importante que eu tenha meu paninho de volta! Ou então eu vou ser obrigado a dar uma... Shrouda! Yes! É impressionante que se consegue avançar com uma boa lábia e uma ação rápida! Te peguei, meu bem! Delícia! Chupar o dedo sem paninho é como comer casquinha sem sorvete! Meu pano e eu! Pessoal, pessoal, você não precisa saber isso? Olha, vai ter vencedor do meu irmão! Ele ganhou seu paninho! O que você quis dizer com isso? Pode ser meu santuário, mas é mais que necessário, pois me traz mais autidez e progressão! Como prova e sem medo, vou provar meu desafio, vou sair e vou deixá-lo aqui no chão! Caso alguém não acredite, vou descer o meu limite, vou sair e vou deixá-lo aqui no chão! Lá, 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 lá. Sim, eu vou largar o meu paninho! Nunca mais me deixe fazer isso de novo O seu rosa não tem salvação, lindo Eu achei que pudesse conseguir Eu realmente achei que pudesse conseguir Eu 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 acho que pudesse ser rainha se quiser ser uma Eu vou trabalhar Individualmente Posso fazer essa pergunta Eu fui julgada? Eu fui julgada pela escultura em si? Se for este caso Será que eu sou julgada? Será que eu sou julgada pela sua habilidade em transmitir Eu sou julgada? Eu sou julgada? Eu sou julgada? Eu sou julgada pela escultura em si? 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 Como você está hoje, Célio? Eu estou brava! Estou brava com o mundo inteiro! Você está brava com todas as pessoas do mundo inteiro? Eu estou brava com todas as pessoas! Você está brava com todos os animais, os pássaros, os peixes? Está brava com todas as árvores e flores? Eu estou brava com elas também! Eu estou brava com tudo! Você está brava com o céu e as estrelas? Está brava com o chão? Está brava com as pedras? Está brava com os prédios, os carros? Está brava com as TVs, os cifros, os patinetes, as pulseiras? Você não falou das cordas de pular! Você está brava com as cordas de pular? Eu estou especialmente brava com as cordas de pular! Esse é para você, Lucy! Feliz dia do amigo! Não, não soou legal! Aqui, Lucy! Esse é para você! Feliz dia do amigo! É só não ficar nervoso! Você vai conseguir! Esse é para você, Lucy! Feliz dia do amigo! É só ficar calmo! Você vai conseguir! Esse é para você, Lucy! Feliz Natal! Eu faria qualquer coisa se aquela linda garotinha ruiva me mandasse um cartão de dia do amigo! Talvez ela tenha me mandado! Talvez ela tenha mesmo me mandado um cartão de dia do amigo e ele esteja na minha caixa de correio agora mesmo! Eu tenho medo de olhar! Se eu olhar e não tiver nada lá dentro, eu vou ficar arrasado! Mas se ela me mandou mesmo um cartão, eu tenho que olhar! Oi! Nada pior do que o eco de uma caixa de correio vazia! Maninho, o que eu estive pensando? Eu acho que eu descobri porque você não recebeu nenhum cartão do dia do amigo este ano! O quê? Por que ninguém te mandou? Eu não aguento mais! Olha só para eles, rindo e curtindo os seus cartões de dia do amigo! Eu mandei cartões para todos nesse dia do amigo e pergunta se eu recebi algum e troca! Não! Nenhum! Ninguém gosta de mim! Eu recebo tantos cartões quanto um cachorro! Ah, que fofa! O meu estômago dói! Ai, Lucy, eu estou tão deprimido! Está tudo errado, eu não sei o que fazer! Eu sinto muito, Charlie Brown! Quem sabe eu posso te ajudar em alguma coisa! Eu acho que o que você mais precisa nesse momento é se abrir e assumir tudo que há de errado com você! Você acha que isso pode ajudar, Lucy? Com certeza! Tá bom! Eu vou tentar! Não sou muito lindo, esperto, sensato! Não vou muito bem nos ditados ou contas! Não tô muito certo no baseball, queimada, xadrez, pingue-pongue, biá, futebol! Eu sou um desastre em festas, bailiões! Eu viro uma estátua, um duzo, um rio, ou esqueço o presente e começo a sofrer, ou então me deprimo, tentando entender, meu Deus, porque a vida é assim! Ser um jovem tão tímido, pálido, óbvio, óbvio, bá, ver assim! Acha que foi um bom começo? Um bom começo? Sim, claro! Você não acha que apenas falar superficialmente sobre esses fracassos é de azul do arate? Como, Charlie Brown? Você tem que se aprofundar! Certo! O que é agora está difícil? Difícil! Terrível de se conviver! É isso! De mim ninguém gosta! Nem frida, nem chume, nem limbo, nem chuga! Nem Lucy! Nem Lucy! Nem Snoopy! Nem Snoopy! Espera aí! O Snoopy gosta de mim! Ele finge gostar de você porque você dá comida pra ele! Isso não conta! Nem Snoopy! Meu Deus! Que a vida é assim! Ser um jovem tão tímido, pálido, óbvio... Você não é muito normal! Eu sei! Mas não é tão cego assim! Não é não? Porque mesmo que não seja louco como Strudler, feliz como Snoopy, legal como eu... Você é e pra sempre será! Nada mais que incrível, excêntrico e único, Charlie Brown! Sou eu! É! É! O importante é saber... Em qualquer situação, Charlie Brown, ser você! Nossa, Lúcia, quer saber de uma coisa? Eu já tô me sentindo bem melhor Você é uma grande amiga, Lúcia, uma grande amiga São cinco centavos, por favor Hoje é aniversário do meu avô, Charlie Brown Quantos anos ele faz? 63 É difícil de acreditar que ele já foi um ser humano O que é que ele já foi um ser humano Dinheiro? Dinheiro? E quem se importa com dinheiro? Isso é arte, cabeça de bagre Eu estou tocando música de qualidade E tocar música boa é uma arte Você está me escutando? Uma arte! 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 Você me fascina Que foi! Que foi! Que foi! Que foi! Chame todos, vamos comemorar Mais uma data para o mundo lembrar É pura música Ele é um sérgio Beethoven é rei Beethoven é rei Minha missão é essa Beethoven, eu sei Merece essa pesca Eu não sou mais receção Agora espanhei Beethoven é nosso rei Tinha com Beethoven Sim, na verdade Luther von Beethoven Compositor Nasceu em 1770 Apareceu em 1827 Viveu por um curto período De tempo para o Império Austrúgaro O mais velho de três filhos A mãe de Luther É! Trader, só quero que você saiba Meu estudo, seu ato Eu quero te ajudar A divulgação do aniversário de Beethoven Afinal, isso é muito importante Obrigado pela sua ajuda Mas eu não quero que o aniversário de Beethoven Vire uma data comercial Comercial? Comercial? É! Antes que você perceba Estarão vendendo camisetas de Beethoven Ele é o rei Se não sabe como vai começar É só plantar até você decorar Comece a celebrar Pois isso eu sei Beethoven é rei Isso eu já sei Não posso me convidar Ele é o rei Pois só de ouvir tocar Se não fosse um pedido Você não sei oRRT O importante é um terno maior Chegou O mundo nós sabem de cor Nem todo eu amei Nem todo eu amei Nem todo eu amei Nem tudo eu amei Tudo eu amei E trainedo eu amei Nempatientu Jag daughters Mas não falta você Vermito eu amei E a memória do rei Com granditas e sem Já sei, vamos ouvir a senhora da música Que faz o inteiro em tudo que você já faz Podemos abrir uma rede de petonga na história É, podemos formar o fato de que eu antes Podemos fazer qualquer vez Não, não, não e não Tudo isso é muito comercial E a grande sal Com toda glória Espira você Vocês pudessem Então refletir Sobre o que ele foi O que ele é E Aplaudir 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 E agora vem seu dia Dia do fim A nova ideologia Tenta Mas Aplaudir Aplaudir As vezes quando se está deprimido não se deve fazer nada. O que se deve fazer é inclinar sua cabeça e seus braços e olhar para o nada. As vezes isso pode durar horas. Bom, se você fica deprimido com muita frequência, talvez tenha que trocar de braço. Chandra, o que você fez com o desenho que eu te dei? Eu joguei fora! Com as suas próprias mãos? Claro! Ele tocou o meu desenho! Este dia está muito difícil para mim. Quem sabe amanhã terem mais sorte e será um dia melhor. Em algumas partes do mundo, amanhã já é hoje e hoje já é ontem. Se amanhã já é hoje, Charlie Brown, não tem jeito de amanhecer um dia melhor. É muito divertido ter você por perto. Eu não conseguia decidir se eu queria crocante, chocolate, napolitano ou flocos. Finalmente escolhi o crocante. Aí tive que decidir entre casquinha normal ou com açúcar. Escolhi casquinha com açúcar. E aí o que aconteceu? Foi só passar pela porta da sorveteria. O sorvete caiu inteiro na calçada. Fala se a minha vida não parece uma tragédia shakespeariana. Fala se a minha vida não parece uma chave para ficar morrendo o seu discurso. Decolando com seu avião biplano, Kamel! Procurando o marão de espelho! Eu preciso derrubá-lo! De repente, missas entre aéreos, arte como costumavam nos chamá-los, o moço foi romper debaixo do meu avião! O balão vermelho me encontrou! Nananina, você não é de nada, só come uma pelada! Na verdade, verdadeiros pilotos não dizem nananina, é que eu sou tapagulão! Droga! Essa maldita neve! Não basta ter que combater o balão vermelho, preciso fazer isso nesse tempo horrível! Só vem, balão vermelho! Onde está você? Você não conseguirá esse poder de vitória a sempre! Finalmente, só! Vejam! Eu consigo ver as aves de você que está aí embaixo! Só! Continua! Poder! 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 Ele está mergulhado! Fugindo do sol! Eu vou mais nobre-lista! Eu preciso acelerar! Eu vou mais nobre-lista! Vamos subir! Vai, Cabel! Vai! Vai, Cabel! O que é isso? Meu nome, Zinho Bartão! Ele está me perdiando, minha mãe! Maldição do diabo que causa tanta infelicidade Um dia, um dia eu te pegarei, varão vermelho! Isso é o que você pensa! Isso é o que você pensa! O que? Esse é meu novo lema! Isso é o que você pensa! Ah é? Tô nem aí! Como? Ah é? Tô nem aí! Ah é? Tô nem aí! Gostei! Esse é o que você pensa! Ah é? Tô nem aí! Ah é? Tô nem aí! Ah é? Tô nem aí! Agora eu penso assim! A professora me deu nota baixa E disse Sally Brown Você está indo mal Responderia Não tô nem aí! Já deu! Vendeu? Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Eu não tô nem aí! Por que? Agora eu penso assim! Então vai ser assim! Ah é? Tô nem aí! Agora eu penso assim! Não! Não! Gostei! Esse é o problema! Não! 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 Agora você pensa assim, né? Sim! Não! Agora eu penso assim! Pode dar o problema! Não! 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 Eu acho que uma coisa tão instantânea não pode ser tão duradoura. Por exemplo, Beethoven levou mais de dois anos para terminar a brilhante nona sinfonia. Eu não aguento! Que eu não aguento! Gostei! Não vou mais sadiar, nem o medo eu vou gostar. E as respostas serão bem mais fáceis. Isso que você fez, a economia e o que eu não aguento. Cansei de ter problema, esse é meu novo lema. Eu vou ser sempre. Sabe, noventas disseram que devemos viver cada dia como se fosse o último de nossas vidas. Ah! Esse é meu último dia? Eu só tenho mais duas e quatro horas? Socorro! Acorda esse meu último dia! Aparentemente, nem todo lema serve pra todo mundo. Por que agora eu penso assim? Uhul! Vamos lá, Timê! Eu quero que esse seja o melhor jogo da temporada. E quero todo mundo dar o melhor de si! Charlie Brown, eu andei pensando em algumas novas estratégias pra você. Por que você não fala pra outro time que nós vamos jogar num outro lugar que na verdade não é lugar certo? Aí os caras não vão aparecer e nós ganhamos de W.O. Não é uma boa estratégia? Eu não entendo esses técnicos que não querem usar forças estratégias. O que a gente tem que lembrar é muita energia e trabalho em equipe. Eu achei que o outro time não foi legal com a gente, Charlie Brown. Mas eu revidei. Eu disse, vocês se acham tão bons, é? Pois saibam que Mozart já escrevia sinfonias da idade de vocês. Eles calaram o apoio, hein, macho? Se a gente chegar mortido e com força total, eu tenho certeza que a gente termina a temporada. Talvez seja melhor você não ser mais técnico, Charlie Brown. Você poderia cuidar do banco de reservas. Boa ideia, maninho. Você seria ótimo banco de reservas. Você poderia dizer, banco, força sim. Banco, força só. Você poderia ser encarregado e definir onde o banco ficaria. Continuássemos no campo, você diria. Coloca o banco ali, coloca o banco aqui. Eu não aguento mais. Pra que jogarmos e sabermos que ficaremos em último lugar? Se ao menos houvesse uma chance de um em um milhão de noelhados, ainda faria algum sentido. Pode não haver uma chance de um em um milhão. Mas eu tenho certeza que temos uma chance de pelo menos uma em um bilhão. Vamos lá. Me dê um D. Me dê um I. Me dê um M. Me dê um E. E o que temos? E o que temos? Time! Não há time como o nosso. Tem coragem e ação. Mostraremos que beleza. Nosso time vai ser campeão. Vem o tempo de batida. Nós seremos campeões. Só temos que vencer mais esse jogo aqui. E o que temos? E o que tem que saber? Querido amigo, por correspondência. Vou te contar o que se passou lá no peicebol. Difícil engolir o que aconteceu lá no baseball Eu fui o técnico, o shoulder corria E o resto do time você já sabe Então, de repente, o caos e o risco Lá no baseball Todo chocou O dedo é o que eu digo Três bolas, dois strikes As bases já cheias no banco Dois Arremessei Mas ele acertou com a precisão Não se gritei, essa é sua Agarre ela fácil, pegou Mas então, soltou o pedido E talvez foi de amagar Mas comecei a chorar Esculpe, ajudou Mordendo a bola Um ponto importante pra nós E não pegou Uma bola no quadro Usando seu tomo veloz Foi muita sorte, confesso Não sei explicar Faltava só um arremesso pra gente ganhar Então, todos que você Vem mais ou menos Eu disse que o cara não sabe arremessar E arremessa toda a sua voz, Johnny Brown Então, se você tem que fazer, é muito rápido E quem quiser chegar na primeira base Espero que eu deixe, tá bom? E aí Por um tempo Por um tempo Despatível Nós seremos campeões Já temos que vencer mais este jogo, sim E a pódio subir, enfim! Enfim, enfim, enfim Mais uma vez, soprou para a menina repartir Eu quase morri, aquela ruivinha foi lá pra ver Ela virou minha inspiração, eu engui o meu carro e bati Uh! 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 Eu sei que você tá longe daqui Por favor, diga como eu posso chegar logo aí Se o amigo Charlie Brown Eu sinto muito por ter que falar tudo isso bem na sua cara, Lúcia Mas é verdade, você é uma pessoa muito bricônoma Eu sei que provavelmente isso já ficou tão natural que você nem perceba mais Mas você é assim mesmo Você é mesmo muito raivosa e brigona com praticamente qualquer pessoa que você encontra Eu espero que você não se ofenda com essas coisas que eu estou lhe dizendo E que você entenda o porquê dessas colocações Acho que Sócrates estava certo Quando disse que uma das primeiras regras na vida é conhecer a si mesmo Bom, acho que já falei bastante Espero não ter te ofendido ou coisa parecida Bom, e o que Sócrates tem a ver com tudo isso, hein? Quem foi essa mulher? Por acaso ela foi rainha? Foi Me responde! Por acaso ela chegou a ser rainha? Ela chegou a ser rainha? Quem foi Sócrates? Vamos ser assim mesmo Ei, Snoopy, quer me ajudar a deixar meu braço em forma? Então segura essa É a nova bola rápida Vai! Lila, estou fazendo uma pesquisa de forma a conhecer melhor a mim mesma E gostaria de fazer umas perguntinhas Vem lá! Numa escala de 0 a 100, falando 50 como média Que nota você daria para o meu nível de chatice? Você é minha irmã mais velha Não foi essa pergunta Não, mas essa é a resposta Vai, Lila, responda a minha pergunta Boa na Soros Eu sei muito bem que se eu tentar responder a sua pergunta honestamente Você vai me bater Pino Uma pesquisa que não é baseada em respostas honestas É como uma casa construída sobre a dele Você acha que eu estaria perdendo meu tempo fazendo uma pesquisa Se nós estivéssemos perdendo completa sinceridade nas respostas? Eu prometo que não vou te bater Vamos lá, que número você daria para o meu nível de chatice? 95 Ah, você prometeu que eu ia me bater Eu vou contar tudo para a coifinha Mudar de ideia é uma característica da mulher É claro que não foi fácil Mas agora eu tenho certeza de que a Lucy sabe que não pode mais ser tão chata Tão chata Onde está todo mundo? Eu disse para nos encontrarmos aqui Nos encontrarmos aqui Se não ensaiarmos, não poderemos cantar na audição de amanhã Audição de amanhã Charlie Brown Charlie Brown Lilo Lilo Lucy Pode me devolver do meu larpe, sua cabeça de barra? Não, só se você devolver, eu preciso de cera Esse é o meu melhor larpe Se você não me devolver do meu larpe, você vai contar para a série o que você falou dela Clarem já, vocês estão atrasados, nós temos que ensaiar O que você falou de mim, Lino? Clarem já Desculpem o atraso Não temos tempo para pedir desculpa O que falou? Desculpem o atraso Olha aqui Agora lembre-se Esta é uma festa de climas Devemos pintar um quadro com música e palavras E concentrem-se Ladies Adagio com brilho Eu quero um lar Onde eu posso encontrar Animais a correr e bastar Me dê meu lápis Já diz a glúte Desde o norte até o sul Espere sentada Que o céu seja sempre azul Se não me encontraram o que disse pra mim Me dê meu lápis Popó Me dê meu lápis Não Animais a correr e bastar Já você pensa que eu Eu falo o que quiser Me dê meu lápis Onde eu sou Então me prometa Que o céu seja sempre azul Que o céu seja sempre azul Eu quero uma Me dê meu lápis E me casera O passeio do meu clima cantar E do céu seja sempre azul E do céu seja sempre azul E de vez Que o céu seja sempre azul Ele disse que o céu seja sempre azul E o Céu seja sempre ao sul. Eu tenho pensado, quando será que começaram a dizer que o cachorro é o melhor amigo do homem? Provavelmente depois da invenção dos biscoitos caninos. Cada família tem sua hierarquia. E você sabe quem é o último na hierarquia da minha família? Adivinha? O cachorro. O cachorro é o último na hierarquia da minha família. Você cobrei o que eu digo? Eu perguntei se você me entendeu. Eles odeiam quando a gente só fica parado olhando pra eles. Oi, Lilo. Onde você vai? A Lúcia resolveu me dar algo de telegram. Ela disse que irmãs mais velhas são responsáveis pela educação dos caçulas. Então ela resolveu me ensinar. Puxa! Como ela é inteligente! Vamos, Lilo. Veja isso aqui. É pedudeira. Nos dá uma pele com cobertos pra vestir. Assim o inferno nos dá lá para o cobertor. Muito interessante, Lucio, não ouvi falar nisso antes. E essa roteira é bem pequena, mas no futuro será muito maior. Me dê de velho pra perder suas coisas. Nossa, Lucio, foi fascinante, mas não se me descobriu que eu tenho. E lá no céu as costas nuvens trancas sopram bem e fazem vento. E lá no chão, em certos tempestinhos, mexem em vento e fazem drama. É verdade, eles correm por aí o dia todo, mexendo e remexendo. Ah, você me diga o que é que cresce? Uma drama alta, uma esposa. É que nem o ar que puxa. E isso aqui é um hidrante. Ele aparece e não se sabe bem dizer de onde ele tira a planta água. Tá vendo ali? Se chama Águia, mas se é pequena, a gente chama assim, Rorinha. E é pra tudo matar o comitinho. Agora, me desculpa, se eu vou te dizer uma coisa dessas. Me desculpa, se eu não posso fingir. Mas no céu, estrelas e cadestras vão chover suas cachoeiras. E quando é frio, o inverno mexe tanto. A neve cresce, como as florzinhas. Isso tá errado. A neve não cresce do chão. Ela cai do céu. Depois que ela cresce, o vento vai espalhando. É por isso que parece que eles estão caindo. Mas na verdade, a neve nasce do chão como uma drama. A neve brota a Tchai Brown e ela cresce. Ai, que puxa! Por que o Tchai Brown está batendo a cabeça na árvore? Pra dar uma soltada na casa e fazer ela crescer mais rápido. Vem comigo, lindo! Não precisa sem feitura, criança sem drama. Se ele tem deu, são as palavras que só escreveu. A minha barriga está roncando. É hora do jantar e o Tchai Brown esqueceu de me dar comida. Aqui jaz o esqueleto de um cão. E ali o meu prato de jantar vazio. Mas não tem problema. Ele vai se quebrar. Ele correrá para cá, para a casinha do seu pãozinho. E encontrará o esqueleto do seu velho amigo com quem ele costumava brincar tão alegre. Não, nada restará senão ossos caninos, branqueiros, o puritinho. Ei, Stu! Você está dormindo ou coisa parecida. Eu estou parado há horas aqui com o seu prato de jantar e você nem percebeu. É hora do jantar. Vou jantar. Vou jantar. Comer um pão nosso de cada dia, agradecer em sinfonia. Pisar uma bandeira e saltar, comece em fio o meu jantar. O bebê não precisa de toda essa produção. Desça e come o seu jantar. Vou jantar. Eu vou jantar. Vou jantar. Agora vou me comentar. Eu vou jantar. Eu vou jantar. E se o meu jantar eu longe não quero estar. Dragão minha sopa, dragão cové, o caviar me top com o que houver. Porque é hora, hora, hora do jantar. Eu vou jantar. Traga o biscoito, o que eu amei Traga o ossinho que é de morrer porque é Ora, 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 ora Vê se não demora, ora Super hora do jantar Hora do café que eu já estou de pé Hora do xixi, eu vou por aí Tanta hora, tanto devagar Mas não tem nenhuma hora igual ao meu jantar Tanta hora, tanto devagar hora to ver eu não Sentai Para com isso! Meu Deus! Por que você não consegue comer sua comida calmamente Como todos os outros cachorros normais? E o que há de errado em fazer da refeição Um momento de celebração? Ora, super hora do gel Eu não sei, Lino Eu diria que é um avião por causa das luzinhas que ficam pescando Pronta, você acha que é um avião ou uma estrela? Eu acho que é uma estrela Mas pensando melhor, pode ser um planeta ou até mesmo um satélite É, eu imagino se não seria mesmo um satélite Que bom, parados aqui, ninguém vai descobrir Onde você vai? Estou vindo para cá para poder ver mais de perto Eu gosto muito de ficar aqui depois do jantar Escutando os barulhos da noite Mas parece que falta alguma coisa É, exatamente isso que estava faltando Estou tão feliz Aquela linda garotinha ruiva derrubou o seu lápis no chão O lápis tem maquinhas de dentes Ela mastiga o lápis Ela é humana Eu acho que afinal de contas Não foi um dia tão ruim assim Ser feliz é Achar um lápis Comer salsicha E viajar Ser feliz é Ser afinado Saber calçar Saber calçar O sapato e andar Ser feliz é Ser feliz é O que eu não aguento a ficar De vez Felicidade É dar a mão Alguém Ser feliz é Toma sorvete Contar segredos Contar segredos Assumir Ser feliz é Ganhar cadernos Tocar piano Ao acordar Ser feliz é Ficar sozinho E não chorar Felicidade Felicidade É ter de quem Cuidar Ser feliz é Manhã e noite Dormir e acordar Pois ser feliz É cada um E tudo que você Poder Amar Amar Ser feliz é Irmã mais velha Irmã caçula Dizem também Ser feliz é Seguir cantando E se emocionar E se emocionar E se feliz É ter com quem Cantar É ter com quem Cantar Cantar Manhã e noite Dormir e acordar Dormir e acordar Pois ser feliz é É cada um E tudo que você Puder Amar 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 Você é um Grande amigo Tchari Brown Amar 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 Obrigada.